O prazo para emissão da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação CNH e da Permissão Internacional para Dirigir P&D será de 24 horas em Belo Horizonte e no interior do estado a entrega é realizada pelos Correios em até 7 dias úteis. Éder Araújo Terra, instrutor da autoescola carmelitana, falou um pouco sobre o assunto. O DETRAN agora melhorou um pouco o serviço de emissão da segunda via da CNH que a Permédica agora vai ser entregue em 24 horas para Belo Horizonte, que é a capital, e para nós aqui no interior, até em 7 dias úteis, tanto a renovação como a segunda via. E a gente tem visto o pessoal fazer a renovação e tem chegado até antes. Então tem sido um prazo bem interessante. De acordo com a Polícia Civil, não haverá nenhum tipo de cobrança extra por esse tipo de serviço, o que de uma certa forma trará comodidade para os condutores. Infelizmente acontecem algumas situações onde a pessoa perde o documento, danifica ele por algum motivo e às vezes fica sem a emissão. É importante orientar que a pessoa, é importante que ela faça um boletim de ocorrência, porém ele não tem valor. Ele teria uma comprovação somente para registrar que ocorreu a perda do documento, mas o correto é que ele aguardasse a chegada. Com essa diminuição no prazo, já foi uma grande valia. O que acontece? A pessoa antigamente, alguns meses atrás, ele fazia a renovação, demorava 30, 40 dias para chegar, tanto a segunda via como a própria renovação. Então ficou bem interessante, uma facilidade para a população. Já para quem está fazendo os exames iniciais ou já tirou sua habilitação, agora o documento está sendo enviado com mais rapidez. Esse processo de agilidade na entrega do documento pelo DETRAN-MG está facilitando o trabalho dos profissionais das autoescolas e agradando quem vai fazer o uso da CNH nas ruas da cidade. A gente até tenta auxiliar o pessoal em fazer a retirada do processo de renovação. A gente acompanha toda quinta-feira, leva o pessoal em Alfenas. Quem quiser, a gente está à disposição, é só procurar a gente por alguns dias. É feito o agendamento na clínica, são cinco clínicas lá em Alfenas, e a gente faz acompanhamento se a pessoa desejar. Se ela quiser ir sozinha, a gente agenda a marcação dessa renovação e ela pode ir sozinha. Mas a gente faz acompanhamento toda quinta-feira. O Centro de Condutores da Autoescola Carmelitana está à sua disposição para qualquer dúvida sobre o assunto. Só ligar 3561 1255. O Centro de Condutores da Autoescola Carmelitana